Música Começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiana Oliveira. Aqui na rádio os trabalhos técnicos são da Carol Garcia e na TV Câmara do Gustavo Rosela. Eu recebo aqui nos estúdios da emissora o deputado estadual José Carlos Vaz de Lima do PSDB. Deputado, obrigado pela presença. Seja bem-vindo à nossa emissora. Obrigado. Uma alegria voltar aqui e ver o progresso disso tudo que eu comecei ajudando a criar. Deputado, o senhor tem uma agenda com o vereador Miltinho Sardinha aqui de Bauru em visita à nossa cidade nessa semana. Quais são as principais demandas que vocês devem discutir aqui para a nossa região? Bem, na verdade o vereador Miltinho, que é meu parceiro, meu companheiro aqui, está me acompanhando neste dia. Já fizemos uma visita numa entidade da WACE e acabei de falar com o presidente da creche São José. Depois vou também fazer algumas outras visitas, sempre voltado aí para o bem da cidade. Nós estamos tentando trazer recursos. Agora, desta vez, estamos trazendo recursos para duas entidades, lá para a WACE e para a creche São José. Certo. O senhor tem bastante experiência, né, envolvido bastante com a área fiscal e tributária. Eu queria aproveitar o gancho e a sua presença aqui conosco na TV e Rádio Câmara para falar de duas iniciativas de sua autoria que são bem interessantes. Uma delas, que foi sancionada neste ano pelo governador Geraldo Alckmin, uma lei que beneficia os jovens de baixa renda ou desempregados com isenção para vestibular. Hum, ok. Obrigado. Na verdade, o Estado tem as FATECs, são as faculdades de tecnologia, e as escolas técnicas, as ETECs. As FATECs podiam dar isenção da taxa de vestibular para as pessoas que têm dificuldade. Às vezes, uma dificuldade permanente, outras vezes uma dificuldade temporária, porque a família perdeu o emprego, alguém ficou doente, algo assim. Então, nós fizemos uma modificação nesta lei, foi uma emenda, um projeto da minha autoria, para permitir estender para as escolas técnicas a dispensa da taxa de vestibular. Acho que é uma coisa muito importante num momento de crise como essa que nós estamos vivendo e tem dado um bom resultado pelo que percebi aí, já neste primeiro vestibular, que recebeu esse benefício. Outro projeto nessa área com o qual o senhor se envolveu também foi o projeto de realinhamento do Super Simples em relação aos valores excedentes das tabelas. Uma situação importante que foi sancionada no ano passado também pelo Alckmin, não é, deputado? Aí já não foi o governador Alckmin. No mandato passado, eu estava em Brasília, fui deputado federal. Então, esse é um trabalho meu lá em Brasília, não é? Talvez pelo fato de eu atuar na área tributária, fiscal, eu sou com muito orgulho agente fiscal de rendas do estado de São Paulo, por concurso público. Hoje já aposentado, fui na verdade fundador e presidente do Sindicato dos Fiscais no estado de São Paulo. Então, a minha atuação se volta muito para estas questões. No tempo que estive em Brasília, trabalhei muito essa questão do Super Simples. Eu acho que a economia brasileira depende muito dos pequenos, micros e médios empresários. E foi lá em Brasília que nós conseguimos fazer uma modificação na lei do Simples Nacional. Primeiro, para permitir que todo mundo possa fazer uso desse benefício de pagar imposto de forma mais simples. Então, esta minha lei permitiu que 140 categorias profissionais que não estavam abrigadas pela lei fossem abrigadas. Por exemplo, o advogado não podia. O corretor de imóveis não podia. O fisioterapeuta não podia. A partir desta lei, passou a ter condição de fazer uso desse benefício. São 140 categorias profissionais. E outras mudanças que ocorreram, mas eu acho que vale a pena a gente centrar nisso. Falando agora sobre o momento político, né? Dá um tom mais político aqui para a nossa conversa, para a nossa entrevista. O senhor divulgou nas suas redes sociais que esteve numa reunião com a equipe, né? Com os colegas do diretório do PSDB e pediu que o partido deixe a base do governo Michel Temer. É isso mesmo? É isto. Aliás, o meu colega de partido, sou do PSDB, deputado Petro Bias, aqui de Bauru, também pensa a mesma coisa. Na reunião que nós fizemos no diretório, cada um teve a oportunidade de colocar o seu posicionamento. E o meu posicionamento naquela oportunidade foi, acho que o presidente Temer perdeu a condição moral de estar à frente do nosso país. Então, na minha avaliação, é o que eu defendi, e continuo defendendo, o PSDB deveria deixar o governo, mas deveria manter o seu posicionamento favorável às reformas que devem ser feitas no país, sem prejudicar as pessoas. Essa foi a minha defesa e essa continua sendo a minha posição. Aliás, o senhor, enquanto deputado federal, lá em 2014, levantou algumas questões dentro da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, envolvendo a questão do quadro societário da empresa JTBS. Como é que foi essa questão? Vocês estão bem informados. Na verdade, eu fazia parte da comissão e, por ser um homem da área, comecei a perceber que a contabilidade do governo federal não fechava. Para fechar a contabilidade, o que o governo estava fazendo? Sacando a descoberto, sacando a descoberto, que depois criaram um negócio chamado pedaladas, que foi o que permitiu que a presidente Dilma fosse afastada, o impeachment. Paralelamente, descobrimos uma coisa que, na época, eu não conseguia avançar mais porque a base do governo impediu. Aparece lá um sócio oculto da JBS, que tinha 13% e ninguém sabia quem era. E eu faço um requerimento para convocar o ministro da Fazenda, na época era o Guido Mântega, para explicar o que estava acontecendo. E esta mesma base de sustentação do governo derrotou o meu requerimento. Se tivesse acontecido em 2014, estes problemas que nós estamos vivendo agora, que o Joélio Batista veio colocar, nós já teríamos visto lá em 2014. Olha o quanto prejuízo o país tomou porque não viu na hora e no momento aprazado esta coisa. Infelizmente, o tempo passou e agora estamos vivendo esse caos político, o caos moral, ético e econômico do país. O senhor sentiu algum tipo de entrave na época para conduzir esse trabalho de apuração? Todo entrave. Na comissão, nós éramos, eu era oposição, nós éramos minoria. E isso tem que ir a votos. Você faz o requerimento, é direito o seu fazer. Porque sustenta o requerimento com provas documentais e tal, mas isso vai a votos. Quando o presidente põe a votos, alguém pede que era uma votação nominal. Então, se nós éramos 30, nós tínhamos 8 da oposição, 22 da situação derrotaram o requerimento. Portanto, a apuração que está sendo feita hoje pelo Judiciário, podia ter sido feita desde 2014 pela Câmara Federal. Coisas da vida. Pois é, nós recebemos aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, o deputado estadual José Carlos Vaz de Lima, do PSDB, que tem agenda sendo cumprida nesta semana aqui na cidade de Bauru, na companhia do vereador Miltinho Sardim. Deputado, obrigada pela presença. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Bom trabalho. Um abraço a todos os vereadores, a presidente Sando para mim. Logo vou estar de volta aqui para receber um título de cidadão que me foi concedido pela Câmara Municipal. Desde já quero agradecer, quero marcar a data para vir receber. Ok, deputado. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.